Nossa Senhora das Graças, por uma graça urgente, faça com fé e entregue o seu pedido à Nossa Senhora das Graças, que ela irá interceder por você. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e curta este vídeo, para que mais pessoas possam receber a ajuda divina. Então, neste momento, feche os olhos e ouça Nossa Senhora das Graças, por uma graça urgente. Ó Imaculada, Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes, manifestada pela medalha milagrosa, nos colocamos em vossos pés para pedir a graça que tanto necessitamos. Nossa Senhora, concedeis este pedido. Estamos confiantes na vossa misericórdia e no vosso amor. Nossa Senhora das Graças, pedimos para a maior glória de Deus e para o bem de nossas almas. Para melhor servirmos ao vosso divino Filho Jesus, inspirai-nos para o bem e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros filhos de Deus. Eu vos saúdo, ó Maria, ó Virgem Imaculada, Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu vos peço, de maneira especial, que me concedas esta graça que vos peço, com todo o fervor da minha alma. Jesus é Todo-Poderoso, e vós sois a Mãe dEle. Por isto, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que vos peço. Ó Virgem Santa, fazei com que estes raios luminosos, que irradiam de vossas mãos virginais, iluminem a minha vida, para melhor conhecer o bem e abracem o meu coração, com vivos sentimentos de fé, esperança e caridade. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, do Poder Ilimitado, que vos deu o vosso Divino Filho Jesus, sobre o seu coração adorável, cheio de confiança na vossa intercessão, venho pedir o seu auxílio. Tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo. abri-a em meu favor, concedendo-me a graça que ardentemente vos peço. Nossa Senhora das Graças, sois a soberana do coração de vosso Divino Filho. Ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas desta terra. Lançai um olhar aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que sofrem, dos que choram, dos que suplicam, e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Renova nossa fé, Nossa Senhora das Graças. Atendei a nossos pedidos, que humildemente fazemos agora. Nossa Senhora das Graças, ouça os nossos clamores. Nos conceda a paz, nos conceda a paz, a tranquilidade. Nos conceda a vitória em cada um dos pedidos que agora a Senhora recebe. Nossa Senhora das Graças, nos conceda o nosso milagre, para que possamos, assim, viver na alegria do Senhor. Para que possamos, assim, permanecer fiéis ao amor que agora vos devotamos. Nossa Senhora das Graças, Deus, tão bela, tão resplandecente, tão fiel ao amor, nos conceda as nossas graças, urgentemente, que agora humildemente vos pedimos, para que assim possamos andar e proclamar e proclamar o amor de Jesus e o Seu amor por nós. Nossa Senhora das Graças, nos abençoe que, a partir deste momento, cada um que faz esta oração seja premiado com a Sua divina força e com o Seu divino poder. Que cada um de nós seja atendido, que cada um receba a graça que veio buscar a partir deste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Imaculada, Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vos pedem, cheios de confiança na Vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes, manifestada pela medalha milagrosa, nos colocamos em Vossos pés para pedir a graça que tanto necessitamos. Nossa Senhora, Concedeis este pedido, estamos confiantes na Vossa misericórdia e no Vosso amor. Nossa Senhora das Graças, pedimos para a maior glória de Deus e para o bem de nossas almas, para melhor servirmos ao Vosso divino Filho Jesus. Inspirai-nos para o bem e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros filhos de Deus. Eu Vos saúdo, ó Maria, ó Virgem Imaculada, Nossa Senhora das Graças, das Vossas mãos, voltadas para o mundo, as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças, Vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu Vos peço de maneira especial que me concedas esta graça que Vos peço com todo o fervor da minha alma. Jesus é Todo-Poderoso e Vós sois a Mãe Dele. Por isto, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que Vos peço. Ó Virgem Santa, fazei com que estes raios luminosos que irradiam de Vossas mãos virginais, iluminem a minha vida para melhor conhecer o bem e abracem o meu coração com vivos sentimentos de fé, esperança e caridade. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, do poder ilimitado que Vos deu o Vosso Divino Filho Jesus sobre o Seu Coração adorável, cheio de confiança na Vossa intercessão, venho pedir o Seu auxílio. Tendes em Vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo. Abria em meu favor, concedendo-me a graça que ardentemente Vos peço. Nossa Senhora das Graças, sois a soberana do coração de Vosso Divino Filho. Ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas desta terra. Lançai um olhar aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade de nós, ó Virgem Santa. Tende piedade dos que sofrem, dos que choram, dos que suplicam, e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Renova a nossa fé, Nossa Senhora das Graças. Atendei a nossos pedidos, que humildemente fazemos agora. Nossa Senhora das Graças, ouça os nossos clamores. Nos conceda a paz, a tranquilidade. Nos conceda a vitória em cada um dos pedidos que agora a Senhora recebe. Nossa Senhora das Graças, nos conceda o nosso milagre, para que possamos assim viver na alegria do Senhor. para que possamos assim permanecer fiéis ao amor que agora vos devotamos. Nossa Senhora das Graças, Tão bela, tão resplandecente, tão fiel ao amor, nos conceda as nossas graças urgentemente, que agora humildemente vos pedimos, para que assim possamos andar e proclamar o amor de Jesus e o Seu amor por nós. Nossa Senhora das Graças, nos abençoe, que a partir deste momento, cada um que faz esta oração seja premiado com a sua divina força e com o Seu divino poder. Que cada um de nós seja atendido, que cada um receba a graça que veio buscar a partir deste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Imaculada, Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes, manifestada pela medalha milagrosa, nos colocamos em vossos pés para pedir a graça que tanto necessitamos. Nossa Senhora Concedeis este pedido Estamos confiantes na vossa misericórdia e no vosso amor. Nossa Senhora das Graças Pedimos para a maior glória de Deus e para o bem e para o bem de nossas almas para melhor servirmos ao vosso divino Filho Jesus. Inspirai-nos para o bem e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros filhos como verdadeiros filhos de Deus. Eu vos saúdo ó Maria ó Virgem Imaculada Nossa Senhora das Graças das vossas mãos voltadas para o mundo as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças Vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu vos peço de maneira especial que me concedas esta graça que vos peço com todo o fervor da minha alma. Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe Dele. Por isto Nossa Senhora das Graças confio e espero alcançar o que vos peço. Ó Virgem Santa fazei com que estes raios luminosos que irradiam de vossas mãos virginais iluminem a minha vida para melhor conhecer o bem e abracem o meu coração com vivos sentimentos de fé esperança e caridade. lembrai-vos ó puríssima Virgem Maria do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho Jesus sobre o seu coração adorável cheio de confiança na vossa intercessão venho pedir o seu auxílio tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo abria em meu favor concedendo-me a graça que ardentemente vos peço Nossa Senhora das Graças sois a soberana do coração de vosso divino Filho ó Virgem Santa não esqueçais as tristezas desta terra lançai um olhar aos que estão no sofrimento aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida Tende piedade de nós ó Virgem Santa Tende piedade dos que sofrem dos que choram dos que suplicam e dai a todos o conforto a esperança e a paz Renova nossa fé Nossa Senhora das Graças Atendei a nossos pedidos que humildemente fazemos agora Nossa Senhora das Graças nos conceda o nosso milagre para que possamos para que possamos para que possamos assim viver na alegria do Senhor para que possamos assim permanecer fiéis ao amor que agora vos devotamos Nossa Senhora das Graças nos conceda o nosso milagre Tão bela Tão bela Tão resplandecente Tão fiel ao amor Nos conceda o nosso milagre nos conceda as nossas graças urgentemente que agora humildemente vos pedimos para que assim para que assim possamos andar e proclamar o amor de Jesus e o Seu amor por nós Nossa Senhora das Graças nos abençoe que a partir deste momento cada um que faz esta oração seja premiado com a sua divina força e com o seu divino poder que cada um de nós seja atendido que cada um receba a graça que veio buscar a partir deste momento em nome de Jesus Cristo Amém Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre os que vos pedem cheios de confiança na vossa poderosa intercessão inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa nos colocamos em vossos pés para pedir a graça que tanto necessitamos Nossa Senhora Concedeis este pedido estamos confiantes na vossa misericórdia e no vosso amor Nossa Senhora das Graças pedimos para a maior glória de Deus e para o bem de nossas almas e para o bem de nossas almas para melhor servirmos ao vosso divino Filho Jesus inspirai-nos inspirai-nos para o bem e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros filhos de Deus eu vos saúdo ó Maria ó Virgem Imaculada Nossa Senhora das Graças das vossas mãos voltadas para o mundo as graças chovem sobre nós Nossa Senhora das Graças Vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós mas eu vos peço de maneira especial que me concedas esta graça que vos peço com todo o fervor da minha alma Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe dele por isto Nossa Senhora das Graças confio e espero alcançar o que vos peço ó Virgem Santa fazei com que estes raios luminosos que irradiam de vossas mãos virginais iluminem a minha vida para melhor conhecer o bem e abracem o meu coração com vivos sentimentos de fé esperança e caridade lembrai-vos ó Puríssima Virgem Maria do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho Jesus sobre o seu coração adorável cheio de confiança na vossa intercessão venho pedir o seu auxílio tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo abria em meu favor concedendo-me a graça que ardentemente vos peço nossa Senhora das Graças sois a soberana do coração de vosso divino Filho ó Virgem Santa não esqueçais as tristezas desta terra lançai um olhar aos que estão no sofrimento aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida tende piedade de nós ó Virgem Santa tende piedade dos que sofrem dos que choram dos que suplicam e dai a todos o conforto a esperança e a paz renova nossa fé Nossa Senhora das Graças atendei a nossos pedidos que humildemente fazemos agora Nossa Senhora das Graças ouça os nossos clamores nos conceda a paz a tranquilidade nos conceda a vitória em cada um dos pedidos que agora a Senhora recebe Nossa Senhora das Graças nos conceda o nosso milagre nos conceda o nosso milagre para que possamos assim viver na alegria do Senhor para que possamos assim permanecer fiéis ao amor que agora vos devotamos Nossa Senhora das Graças tão bela tão resplandecente tão fiel ao amor nos conceda as nossas graças urgentemente que agora humildemente vos pedimos para que assim possamos andar e proclamar o amor de Jesus e o seu amor por nós Nossa Senhora das Graças nos abençoe que a partir deste momento cada um que faz esta oração seja premiado com a sua divina força e com o seu divino poder que cada um de nós seja atendido que cada um receba a graça que veio buscar a partir deste momento em nome de Jesus Cristo Amém Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre os que vos pedem cheios de confiança na vossa poderosa intercessão inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa nos colocamos em vossos pés para pedir a graça que tanto necessitamos Nossa Senhora concedeis este pedido estamos confiantes na vossa misericórdia e no vosso amor Nossa Senhora Nossa Senhora das Graças pedimos para a maior glória de Deus e para o bem de nossas almas para melhor servirmos ao vosso divino Filho Jesus inspirai-nos para o bem e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros filhos de Deus Eu vos saúdo ó Maria ó Virgem Imaculada Nossa Senhora das Graças Das Vossas Mãos voltadas para o mundo as Graças chovem sobre nós Nossa Senhora das Graças Vós sabeis quais as Graças que são mais necessárias para nós Mas eu vos peço de maneira especial que me concedas esta Graça que vos peço com todo o fervor da minha alma Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe dele por isto Nossa Senhora das Graças confio e espero alcançar o que vos peço Ó Virgem Santa Fazei com que estes raios luminosos que irradiam de vossas mãos virginais iluminem a minha vida para melhor conhecer o bem e abracem o meu coração com vivos sentimentos de fé esperança e caridade lembrai-vos ó Puríssima Virgem Maria do Poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho Jesus sobre o seu coração adorável cheio de confiança na vossa intercessão venho pedir o seu auxílio tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo abria em meu favor concedendo-me a graça que ardentemente vos peço Nossa Senhora das Graças sois a soberana do coração de vosso divino Filho ó Virgem Santa não esqueçais as tristezas desta terra lançai um olhar aos que estão no sofrimento aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida tende piedade de nós ó Virgem Santa tende piedade dos que sofrem dos que choram dos que suplicam e dai a todos o conforto a esperança e a paz renova nossa fé Nossa Senhora das Graças atendei a nossos pedidos que humildemente fazemos agora Nossa Senhora das Graças ouça os nossos clamores nos conceda a paz a tranquilidade nos conceda a vitória em cada um dos pedidos que agora a Senhora recebe Nossa Senhora das Graças nos conceda o nosso milagre para que possamos assim viver na alegria do Senhor para que possamos assim permanecer fiéis ao amor que agora vos devotamos Nossa Senhora das Graças tão bela tão resplandecente tão fiel ao amor nos conceda as nossas graças urgentemente que agora humildemente vos pedimos para que assim possamos andar e proclamar o amor de Jesus e o seu amor por nós Nossa Senhora das Graças nos abençoe que a partir deste momento cada um que faz esta oração seja premiado com a sua divina força e com o seu divino poder que cada um de nós seja atendido que cada um receba a graça que veio buscar a partir deste momento em nome de Jesus Cristo Amém Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre os que vos pedem cheios de confiança na vossa poderosa intercessão inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa nos colocamos em vossos pés para pedir a graça que tanto necessitamos Nossa Senhora concedeis este pedido estamos confiantes na vossa misericórdia e no vosso amor Nossa Senhora das Graças pedimos para a maior glória de Deus e para o bem de nossas almas para melhor servirmos ao vosso divino Filho Jesus inspirai-nos para o bem e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros filhos de Deus eu vos saúdo ó Maria ó Virgem Imaculada Nossa Senhora das Graças das vossas mãos voltadas para o mundo as graças chovem sobre nós Nossa Senhora das Graças vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós mas eu vos peço de maneira especial que me concedas esta graça que vos peço com todo o fervor da minha alma Jesus é todo poderoso e vós sois a mãe dele por isto Nossa Senhora das Graças confio e espero alcançar o que vos peço ó Virgem Santa fazei com que estes raios luminosos que irradiam de vossas mãos virginais iluminem a minha vida para melhor conhecer o bem e abracem o meu coração com vivos sentimentos de fé esperança e caridade lembrai-vos ó puríssima Virgem Maria do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho Jesus sobre o seu coração adorável cheio de confiança na vossa intercessão venho pedir o seu auxílio tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo abria em meu favor concedendo-me a graça que ardentemente vos peço nossa senhora das graças sois a soberana do coração de vosso divino filho ó Virgem Santa não esqueçais as tristezas desta terra lançai um olhar aos que estão no sofrimento aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida tende piedade de nós ó Virgem Santa tende piedade dos que sofrem dos que choram dos que suplicam e dai a todos o conforto a esperança e a paz renova nossa fé nossa senhora das graças atendei a nossos pedidos que humildemente fazemos agora nossa senhora das graças ouça os nossos clamores nos conceda paz a tranquilidade nos conceda vitória em cada um dos pedidos que agora a senhora recebe nossa senhora das graças nos conceda o nosso milagre para que possamos assim viver na alegria do senhor para que possamos assim permanecer fiéis ao amor que agora vos devotamos nossa senhora das graças tão bela tão resplandecente tão fiel ao amor nos conceda as nossas graças urgentemente que agora humildemente vos pedimos para que assim possamos andar e proclamar o amor de Jesus e o seu amor por nós nossa senhora das graças nos abençoe que a partir deste momento cada um que faz esta oração seja premiado com a sua divina força e com seu divino poder que cada um de nós seja atendido que cada um receba a graça que veio buscar a partir deste momento em nome de Jesus Cristo amém ó imaculada virgem mãe de Deus e nossa mãe ao contemplar vos de braços abertos derramando graças sobre os que vos pedem cheios de confiança na vossa poderosa intercessão inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa nos colocamos em vossos pés para pedir a graça que tanto necessitamos nossa senhora concedeis este pedido estamos confiantes na vossa misericórdia e no vosso amor nossa senhora das graças pedimos para a maior glória de Deus e para o bem de nossas almas para melhor servirmos ao vosso divino filho Jesus inspirai-nos para o bem e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros filhos de Deus eu vos saúdo ó Maria ó Virgem Imaculada nossa senhora das graças das vossas mãos voltadas para o mundo as graças chovem sobre nós nossa senhora das graças vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós mas eu vos peço de maneira especial que me concedas esta graça que vos peço com todo o fervor da minha alma Jesus é todo poderoso e vós sois a mãe dele por isto nossa senhora das graças confio e espero alcançar o que vos peço ó virgem santa fazei com que estes raios luminosos que irradiam de vossas mãos virginais iluminem a minha vida para melhor conhecer o bem e abracem o meu coração com vivos sentimentos de fé esperança e caridade lembrai-vos ó puríssima virgem maria do poder ilimitado que vos deu o vosso divino filho Jesus sobre o seu coração adorável cheio de confiança na vossa intercessão venho pedir o seu auxílio tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo abria em meu favor amarelo concedendo me a graça que ardentemente vos peço nossa senhora das graças sois a soberana do coração de vosso divino filho ó virgem santa não esqueçais as tristezas desta terra lançai um olhar aos que estão no sofrimento aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida tem de piedade de nós ó virgem santa tem de piedade dos que sofrem dos que choram dos que suplicam e dai a todos o conforto a esperança e a paz renova nossa fé nossa senhora das graças atendei a nossos pedidos que humildemente fazemos agora nossa senhora das graças ouça os nossos clamores nos conceda paz a tranquilidade nos conceda vitória em cada um dos pedidos que agora a senhora recebe nossa senhora das graças nos conceda o nosso milagre para que possamos assim viver na alegria do senhor para que possamos assim permanecer fiéis ao amor que agora vos devotamos nossa senhora das graças tão bela tão resplandecente tão fiel ao amor nos conceda as nossas graças urgentemente que agora humildemente vos pedimos para que assim possamos andar e proclamar o amor de Jesus e o seu amor por nós nossa senhora das graças nos abençoe que a partir deste momento cada um que faz esta oração seja premiado com a sua divina força e com seu divino poder que cada um de nós seja atendido que cada um receba a graça que veio buscar a partir deste momento em nome de Jesus Cristo amém ó imaculada virgem mãe de Deus e nossa mãe ao contemplar vos de braços abertos derramando graças sobre os que vos pedem cheios de confiança na vossa poderosa intercessão inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa nos colocamos em vossos pés para pedir a graça que tanto necessitamos nossa senhora concedeis este pedido estamos confiantes na vossa misericórdia e no vosso amor nossa senhora das graças pedimos para a maior glória de Deus e para o bem de nossas almas para melhor servirmos ao vosso divino filho Jesus inspirai-nos para o bem e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros filhos de Deus eu vos saúdo ó Maria ó Virgem Imaculada Nossa Senhora das Graças das vossas mãos voltadas para o mundo as graças chovem sobre nós Nossa Senhora das Graças vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós mas eu vos peço de maneira especial que me concedas esta graça que vos peço com todo o fervor da minha alma Jesus é todo poderoso e vós sois a mãe dele por isto Nossa Senhora das Graças confio e espero alcançar o que vos peço ó Virgem Santa fazei com que estes raios luminosos que irradiam de vossas mãos virginais iluminem a minha vida para melhor conhecer o bem e abracem o meu coração com vivos sentimentos de fé esperança e caridade lembrai-vos ó puríssima Virgem Maria do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho Jesus sobre o seu coração adorável cheio de confiança na vossa intercessão venho pedir o seu auxílio tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo abria em meu favor concedendo-me a graça que ardentemente vos peço nossa nossa senhora das graças sois a soberana do coração de vosso divino filho ó virgem santa não esqueçais as tristezas desta terra lançai um olhar aos que estão no sofrimento aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida tende piedade de nós ó virgem santa tende piedade dos que sofrem dos que choram dos que suplicam e dai a todos o conforto a esperança e a paz renova nossa fé nossa senhora das graças atendei a nossos pedidos que humildemente fazemos agora nossa senhora das graças ouça os nossos clamores nos conceda paz a tranquilidade nos conceda vitória em cada um dos pedidos que agora a senhora recebe nossa senhora das graças nos conceda o nosso milagre para que possamos assim viver na alegria do senhor para que possamos assim permanecer fiéis ao amor que agora vos devotamos nossa senhora das graças tão bela tão resplandecente tão fiel tão ao amor nos conceda as nossas graças urgentemente que agora humildemente vos pedimos para que assim possamos andar e proclamar o amor de Jesus e o seu amor por nós nossa senhora das graças nos abençoe que a partir deste momento cada um que faz esta oração seja premiado com a sua divina força e com seu divino poder que cada um de nós seja atendido que cada um receba a graça que veio buscar a partir deste momento em nome de Jesus Cristo Amém